Gênesis, C.V.O. Moral Fiz essa canção em coma de amor Quando eu sou feliz e sei que sou Nunca me liguei um tanto de uma raci Sem gostar de quem gosta de mim Fiz essa canção pro tempo passar Como isso eu só quero te abraçar Se é ilusão, desligue a ração Pra bater feliz meu coração Quando eu sou verdadeira sucê Pois em minha alta choveu Eu te quero aqui Bebida, minha vitamina, calor Bebida, minha vitamina, que é isso Vem grudar em mim Por isso então dá-me tua mão Por isso então dá-me tua amor Por isso então dá-me tua amor Por isso então dá-me tua mão Por isso então dá-me tua amor Fiz essa canção em coma de amor Como eu sou feliz e sei que sou Nunca me liguei um tanto e uma assim Se gosta de quem gosta de mim Fiz essa canção pro tempo passar Como estou só quero te abraçar Se é ilusão, desligue a razão Pra bater feliz meu coração Olha que seu viladeira sosseu Pois em minha alma choveu Eu te quero aqui Previda minha vida me dá calor Vem grudar em mim Pode ser tão, dá-me tua mão Pode ser tão, dá-me tua amor Pode ser tão, dá-me tua mão 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 Pra relembrar velho simples Chegados, civis ou moral Fiz essa canção e colma de amor